A CIDADE NO BRASIL Não erva, não erva. Não se divertir, não se divertir, né? Nada. Não se divertir. A gente não tem nenhum problema, mas a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso, então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, e aí, a gente tem que fazer isso. Se somberam 18,000 They're going to get 410,000, they go for a native doctor. What do you define? No go use that money to start business. . . . Não tem isso de apontar o lixo, fodeu. Se tem o quê, eu acho que é... tem uma calmação tem a bonitação não também tem uma malhação tem que ir atrás do país de hoje apareceu em Israel eleva-se sempre porque eleva em uma mochama isso aí eleva-se eleva-se na primeira coisa então eleva-se então é que eleva-se em armas oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, 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 oi N회ова N회ова N회bla 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 I hope you have watched that video For some of you Who Who does not understand Who do not understand that Igbo language The guy on that video Is a native doctor e os dois jovens foram lá para esse vídeo dois jovens um homem, um outro médico que eles chamam o Eker eles dizem que eles vão para o homem para o homem fazer o jovem para eles e depois o homem faz o jovem o outro jovem dizem que ele conseguiu 600,000,000 para o transporte e tudo é igual a 800,000,000 o outro jovem dizem que ele é 600,000,000 e então depois que eles conhecem o Eker para o jovem para o jovem em um idioma um jinx eles dizem que o Eker o Eker para o jovem não funcionou e agora eles dizem que o jovem que dizem que o nome é o Eker o Eker ou o Aguana ou o Eker ou algo ou algo e agora para o Aguana ou o Eker ou para o para o para o para o eles explicam o que eles passaram na mão de Eker que eles pagam muita dinheiro e o o o o o o o o o para eles não funcionou mas primeiro eu wonder o aguana de este age você tem up a 600 800 e 10,000 e você ainda vai para o 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 Now, instead of the native doctor to make keto blow quick quick, the native doctor has taken the one you have. And this brings me to this issue of religion. Myself, I'm a religious student. That's my discipline as a student. And I'll be asking this question without doubt or prejudice, not being fairly, I want to be fair in this particular judgment. Let's look at it this way for people who believe that some of this thing works. If this thing is actually working, what is the limit? What can it do? How far can it go? What is the original one? Now, the discussion here is about Igbo tradition and what people call an Igbo nyike that's fast-forwarding your destiny or making things to come fast for you. Does it really work that way? So, if you have actually done something like that and it worked for you and actually maybe before one month, two months or three months, things you have blown up, please drop the comment on the comment section and tell us how did it work? How did it go? But meanwhile, I would say that greediness is the mother of all mistake or the mother of all fraud because mostly people are being defraud whenever they don't want to pay attention. They are greedy because these young boys, look at them. Looking at the picture there, they should be around their 20s and it's not yet late for them. So, for having saved up to 800,000 and you feel that you can do something else that can fast-forward whatever you have been earning to make it very fast. They may have failed to punish them because they will have to pay attention and just to give up and pay attention. They will give up and pay attention to their staff to pay attention and pay attention to their staff to pay attention. I don't know if they are employees, they will take advantage of anything else. If you have the idea that people also have to pay attention to their students. How do theyhai and I'm going to pay attention to their staff? Porque você não vai dizer que para o Chelsea de ganhar o Real Madrid, eles fizeram um jaz ou outro. Se que é o caso, isso significa que eles não precisam de praticar, não precisam de treinamento. Eles vão só ir lá e fazer o seu jaz e você vai ver que eles ganham o cup. O problema é que eu tenho que fazer um jaz ou o outro. E aqui eu vou dar uma pergunta. E se você for a primeira vez que nos conhecemos no nosso canal, kindly go ahead, subscribe, like, comment, share, e também lembre-se de ativar o seu notificador para que você seja um jaz ouro, você vai ser o primeiro world collector. E obrigado por ouvir. Deus te abençoe.